O Atitude Positiva é desenvolvido pelo SESI, por meio da Lei Federal do Incentivo à Cultura, patrocínio da GSK e a gente tem a parceria também da Secretaria Estadual de Educação. Então a gente seleciona quatro escolas do Estado e que vão receber todas as atividades do projeto. Ele utiliza a arte como essa ferramenta de comunicação e de levar informações sobre as temáticas ISTE, gravidez na adolescência, bullying e violência para os jovens estudantes da rede pública de ensino. Na parceria com o projeto Atitude Positiva, o SEDAPS faz as oficinas temáticas. São oficinas que aprofundam os temas com alunos e a gente então consegue discutir e fazer a reflexão com os alunos das escolas públicas para que eles possam viver melhor. Essa juventude precisa ter um norte, precisa desenvolver conhecimento e acima de tudo trabalhar com arte, com cultura. Eu acho que hoje o fundamental é que eles absorvam essas mensagens que eles passaram para a gente, todas as peças, todos os projetos e levem isso para a vida. É sempre muito gratificante chegar dentro de uma escola pública e perceber o quanto o jovem precisa entender a importância que ele tem para dentro daquela comunidade escolar. Esse dia da finalização, da culminância, é um dia que a gente vem para cá preparando para guardar na nossa memória dos dias inesquecíveis. Então com isso a gente tem toda a parte de formação de plateia, a gente tem a democratização e o acesso à cultura para todos esses jovens estudantes da rede pública de ensino. Fortes parcerias que acreditam na arte como forma de transformação, que acreditam na educação. São eles que estão com a chave para mudar esta realidade. Hoje em dia a escola serve como esse cenário e essa parceria com a Firjan, ela é muito importante para a gente. A iniciativa da GSK com a Firjan SESI seja fundamental para os jovens, para as escolas. Então o que eu quero deixar aqui para o projeto Atitude Positiva, sabe o que é? É um Viva a Vida! Viva a Vida!